As reformas que temos feito no Brasil, que estão em andamento no momento, representam de fato a consolidação de um projeto estabilizador da economia brasileira, que é institucionalizado na própria Constituição, como o que já está definido com a PEC do teto dos gastos. Enfatizamos uma série de coisas nessa linha, por exemplo, o fato de que, com o teto, a relação de tamanho do governo federal com o percentual do PIB, deve cair 5% percentuais do PIB, 5 pontos percentuais do PIB, em 10 anos, ao invés de subir 5 pontos. Em resumo, ao invés de ir para 25%, para 15%. Isto é fundamental, porque isso libera recursos para investimento do setor privado e dos consumidores poderem trabalhar, consumir com tranquilidade, as empresas de investir e produzir. E, fundamental, gera uma diminuição da incerteza sobre a trajetória futura das contas públicas brasileiras e da sustentabilidade da dívida do país. Isto é fundamental. Dívida deve crescer um pouco, mas depois volta, inevitavelmente, a cair a partir de 2 ou 3 anos à frente, dependendo do crescimento do país e, evidentemente, medida com o percentagem do produto. Em resumo, eu acho que é um momento importante, onde o maior compromisso hoje é com a sustentabilidade do crescimento da economia brasileira. Já cresceu. No primeiro trimestre, cresceu, segundo dados do Banco Central, 1,12% no trimestre, sobre o trimestre anterior. Os dados do IBGE serão publicados esta semana. Deve ser um pouco menor, mas ainda muito forte, porque existem diferenças de metodologia que convergem com o tempo, mas, às vezes, têm diferenças trimestrais. Mas o fato é que ambos mostrando uma trajetória de crescimento. O Banco Central já divulgado e o IBGE, que deve divulgar esta semana. Isso é muito importante. Já criamos vaga em abril de emprego, 59 mil empregos criados na economia e temos líquidos, o que mostra que o Brasil, claramente, já está numa trajetória de crescimento. E, mais importante, o que mencionamos lá, um crescimento previsível e sustentável. Por quê? Porque existe hoje uma previsibilidade num item fundamental da economia brasileira, que é a evolução das contas públicas, que foi a grande fonte de instabilidade do país nas últimas décadas. Seja através de aumento de impostos, como foi feito na década de 90, por exemplo, seja através da maior estabilização da inflação na década seguinte, depois, através do aumento da dívida nos últimos anos. O fato é que, claramente, tudo isso era insustentável e, agora, assim, com o controle das despesas públicas, desse crescimento das despesas, nós teremos condições, sim, de restaurar o investimento no Brasil, de restaurar o crescimento em base mais sustentável. E falamos também sobre a questão das reformas microeconômicas, aumentando a capacidade do país de crescer. Isso é muito importante. Não só o país crescer, sair da crise, mas crescer mais, crescer a taxas maiores. E isso é muito importante também. Portanto, existe um conjunto amplo de medidas e reformas que já foram estranhadamente e que teve hoje uma demonstração muito importante disso. O presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, expressar o seu engajamento, o seu compromisso de seguir com a aprovação dessas reformas no Congresso Nacional, independente de qualquer coisa. Portanto, o Brasil dá uma amostra de maturidade institucional. O Brasil segue em frente com uma agenda de reformas implantadas por esse governo e que prossegue normalmente. Em resumo, é um momento importante. É um momento onde o Brasil mostra, de fato, maturidade e resistência às questões e às volatilidades naturais do país, da economia ou da política, etc. Em resumo, seguimos numa trajetória que acreditamos que as nossas previsões de crescimento durante o correio do ano deverão ser atingidas. O que está cada vez mais claro hoje é a resistência da economia brasileira, na medida em que a trajetória, por exemplo, de crescimento das despesas públicas é incorporada na Constituição. Por exemplo, do momento em que o óleo e gás é liberado para investimentos, libertando a Petrobras de ter que ficar investindo em cada área, etc., restringindo os investimentos totais. No momento em que existe já aprovada e estacionada uma lei de governança das estatais, por exemplo, uma lei de recuperação fiscal dos Estados já aprovada, já em andamento. Tudo isso institucionaliza uma maior previsibilidade, uma maior consistência da macroeconomia do país. Eu tenho dito que a minha hipótese de trabalho, respondendo diretamente a sua pergunta, é que a minha hipótese de trabalho é que não vai haver mudança no comando da presidência do país, o presidente Temer deve concluir o seu mandato em 2018. Em dito isso, eu acredito, sim, que o Brasil hoje está construindo e já tem consolidada uma estrutura institucional que dá condições para o país continuar crescendo, etc., independentemente das questões políticas, como deve ser em qualquer país com condições macroeconômicas sólidas. O crescimento deve continuar, sim, no segundo semestre. O primeiro trimestre, ele cai um pouco, que é um fenômeno normal de ajustes, ele cresceu muito no primeiro, o segundo, ele cai um pouco, mas retoma fortemente no terceiro e no quarto. Nós esperamos o quarto trimestre já está crescendo, estaremos crescendo a um ritmo de 3% ao ano, o que significa uma entrada em 2018 com um crescimento crescimento anual de 3%. As reformas que estão sendo feitas já estão dando resultados concretos, e isso está demonstrado ao país. Vivemos, nos últimos anos, a maior recessão da história do Brasil, mais longa e mais profunda, maior que a depressão de 30 a 31. Isso é resultado desse conjunto de reformas já aprovadas e algumas em andamento. Portanto, eu acredito que existe, sim, uma consciência nacional de que isso é uma agenda que vai prosseguir. Nós tivemos hoje o compromisso do presidente da Câmara, o compromisso do presidente do Senado, em público, hoje, dizendo que estão comprometidos com isso. O presidente da República também comprometido com isso, etc. Então, o que eu acho é que nós temos hoje uma consciência nacional, que vai além das questões políticas, e isso é que é importante. Uma consciência de que o país precisa crescer para isso, precisa fazer essas, concluir essas reformas e, para isso, ter oportunidade, de fato, de ter um crescimento do emprego, da renda, com inflação baixa, que é o que interessa a todos. Cada vez mais nós estamos olhando o que interessa, de fato, à população, que é o crescimento da economia, com inflação baixa, com maior emprego, com maior renda. E é isso que é importante. Nós tivemos hoje, inclusive, demonstração clara da liderança política sobre isso. O presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos comprometidos nessa direção, o que mostra um amadurecimento institucional do país. A nossa estratégia não contempla esse plano B, que foi chamado. Nós temos um plano de reforma da Previdência, que é esse plano que está discutido, que está configurado no relatório apresentado, já aprovado pela comissão, a ser votado no plenário da Câmara, e é dentro dessa hipótese que estamos trabalhando, que eu acho que é a melhor hipótese e a melhor alternativa para o país no momento. A reforma é uma reforma gradual, muito lenta. Por exemplo, a idade mínima no início do processo para homens era 55 anos, para mulheres, 53. Isso é um número que todos concordam que é bastante razoável. E essa evolução é bastante lenta e gradual durante o tempo. Portanto, eu acredito que o país está maduro para isso. A queda da inflação já gera um ganho de poder de compra de 3% da população. No trimestre, é muito. É um dado forte. Isso já dá maior capacidade de compra. A inflação, 12 meses até 15 de maio, o IPCA 15, medido em 12 meses, já está abaixo de 4%. É uma queda dramática e forte. E não vemos, não há nenhuma razão para isso voltar a subir. Eu não vejo propostas de retomada da política econômica anterior que não foi bem sucedida. Então, eu acho que hoje existe um consenso nacional. Se nós olharmos os mercados, contra essa ideia de que há uma incerteza extraordinária, existe alguma incerteza, é óbvio, mas, se nós olharmos o mercado, a volatilidade dos juros, o mercado de câmbio não foi tão forte assim. Aliás, foi muito moderada. Se nós pegarmos, por exemplo, o risco país, pedido, por exemplo, pelo CDS, nós vamos ver que estava a mais de 500, está em 240, por aí, chegou... Oi? Certo. Não, a Mudes, corretamente, e as agências de rating, elas fazem um alerta que estão observando a situação, como devem. Eu trabalho com agências de rating há muitos anos, desde o setor privado até o setor público. Aliás, fui uma das primeiras pessoas que recebeu a comunicação da S&P, em 2008, que o Brasil tinha virado o investment grade. Então, eu tenho uma filosofia com a questão das agências. É o seguinte, eu faço o meu trabalho e a agência faz o trabalho deles, está certo? E é evidente que a agência, em alguns momentos, ela tem que dizer, olha, estamos observando. É lógico, inclusive, principalmente depois dos episódios de 2008, 7 e 8 nos Estados Unidos, as agências corretamente adotam uma postura muito cautelosa. Agora, em dito isso, na medida que se configura a sustentação do crescimento, os mercados estão relativamente calmos, etc., e os dados mostrarem que a economia continua a crescer, eu acho que é normal que o rating das agências venha gradualmente a refletir isso. Não há dúvida de que a retomada de crédito hoje é importante para o país. É um dado que está no centro da retomada da atividade econômica. E o BNDES tem um papel da maior importância nisto. A presidente saiu, por razões pessoais, de circunstâncias diversas, e a ideia, evidentemente, é um novo presidente que vai prosseguir a agenda do BNDES. Houve uma reformulação importante no BNDES nesse último ano, isso é importante mencionar. de mudança de critérios de crédito, profissionalização de toda a estrutura de aprovação, de operações, melhora durante esse processo. E agora o BNDES está pronto para entrar no processo de retomada da economia brasileira, cumprindo o seu papel. Porque é importante notar que, numa economia que estava caindo, onde o produto caiu 8%, mas o investimento caiu 30%, em dois anos é muito. Então, era praticável o banco ter uma participação de crescimento quando o investimento estava caindo muito. Agora, com o investimento crescendo, que já está com a retomada também da atividade, é normal que agora o BNDES tenha condições de voltar a crescer, de voltar a emprestar e financiar os projetos que começam a ser desengavetados. As companhias tirando o projeto da gaveta, renovando, olhando, atualizando e etc., para poder botar em andamento. Nós estamos finalizando as negociações com os parlamentares, visando exatamente apresentar um projeto que vamos chamar PRT-REFIS, que é o Projeto de Regularização Tributária, que é o novo nome do REFIS. E a ideia é que seja um projeto que gere um ganho adicional de arrecadação. Certamente, este ano, não há dúvida, 10 bilhões, mas, inclusive, é um pouco questionável esses números que começam a ser divulgados, de supostas perdas de arrecadação no futuro, porque isso tem dois pressupostos importantes aí. O primeiro deles diz respeito ao volume de adesão a isso, ao sistema. Segundo, é que pressupõe que todas essas empresas iam pagar isso durante esse período, quando, na realidade, exatamente pela grande dificuldade que existe hoje na economia brasileira, para muitas empresas que entraram na recuperação judicial, têm problema, estão com dívidas fiscais, dívidas bancárias, etc., isto visa exatamente viabilizar o crescimento dessas empresas, e aumentando, portanto, a arrecadação. Quer dizer, empresas em dificuldades, insolventes, sem capacidade sequer de ter o Código de Regularização Tributária, sem possibilidade de tomar empréstimo, em consequência, em bancos. Empresas em dificuldade não vão pagar impostos, portanto, a arrecadação vai sofrer, vai cair na realidade. Então, o efeito líquido, se levarmos isso em conta, pode ser até um aumento da arrecadação, mas, certamente, um aumento do crescimento da atividade econômica, do emprego e da renda, na medida que viabilize a possibilidade dessas empresas voltarem a produzir, a crescer e a investir. Legenda Adriana Zanotto